Oi Ivan, as festas de final de ano sempre preocupam as pessoas em uma coisa, que roupa usar? Por isso hoje eu irei mostrar looks para o Natal e como essa data costuma ser uma comemoração primeiro em família e depois balada, devemos usar umas roupas bem elegantes e ao mesmo tempo sofisticadas. Pra quem gosta de acompanhar as tendências, olha esse meu look. Vestido off-white de guipida, espaço fashion, cinto, espaço fashion, pulseira, corpóreo e sandália arezzo. Esse segundo vestido de tule da África, mais esse colar de franja. E a clutch, ambos da espaço fashion e sandália arezzo, formam a produção ideal para o Natal. E sem esquecer dos meninos, o Cleito irá nos mostrar looks masculinos também para as festas natalinas. Pra quem gosta de uma produção mais arrumada, o nosso modelo está vestindo camisa de botões da VR, cinto Calvin Clyde Jeans, calça jeans DTA e tênis Calvin Clyde Jeans. Já nesse outro look, o Cleito está mais despojado, com essa camisa Polo da Reserva, cinto Calvin Clyde Jeans e calça jeans ELA 2nd Floor. Essas novidades você encontra aqui nas celas do Fashion. E semana que vem a dica é para o seu Réveillon. Bom, 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 bom Legenda por Sônia Ruberti